Tá aí a bola tocada ali pelo Giovani Augusto. Léo Príncipe tenta o passe lá na frente. Gustavo, olha só, ajeitou de cabeça. Boa bola pro Marloni. Vai chegar na linha de fundo. Olhou pra grande área, fez o corte. Trouxe pra perna esquerda. Lançou. Toque de cabeça! GOOOOOOOL do Corinthians! Rodriguinho! Dois minutos do segundo tempo. E o Gustavo já participou, hein? Ele ajeitou a bola de cabeça, mas a grande jogada foi do Marloni. Olha o toque do Gustavo. Este é o Camacho. Boa bola pro Rodriguinho. Rapaz, meteu no meio das pernas do Neto. Girou pra chegada do Léo Príncipe. Cabe o tiro. Ele preferiu lá na direita com o Marloni. Lá vem cruzamento, bola na grande área. Bateu o Léo Príncipe! GOOOOOOOL do Corinthians! Léo Príncipe! Nove minutos do segundo tempo! O garoto que veio da base! Ele começa a jogada pela direita. Depois desse lindo lance do Rodriguinho. Olha o... Ficou sem ângulo pra bater. Quando ele tentou achar o Gustavo, o Apodi estava ali pra fazer o corte. Milton! Diga! A alteração na equipe do esporte. Entrou o número 90, o Rogério. Saiu o 97, o Everton Felipe. Segunda alteração que faz o esporte no jogo. Lá vem a bola. A hora do desvio! GOOOOOOOL do Corinthians! Viu o sol zagueiro! Aos 16 minutos faz o terceiro gol do Corinthians! Festa pros...